Na madrugada da última quinta-feira, por volta das 2 horas e 40 minutos da manhã, no bairro São Cristóvão, em Pato Branco, o SAMU recebeu um chamado de uma mãe desesperada que sua filha estava sem respirar. Era uma mãe que estava muito nervosa, ela tinha acordado e percebeu que a filha não respirava e estava muito amarelinha. Nesse momento, a gente dispendeu o nosso recurso, que é a equipe alfa, que é composta do médico, o enfermeiro e o condutor socorrista, para que eles fossem até o local determinado para proceder esse atendimento. Uma base do corpo de bombeiros próximo da vítima também foi acionada, o que aumentou o tempo de resposta até a chegada da equipe do SAMU. Nós somos a unidade alfa aqui do SAMU, do suporte avançado de vida. Quando nós chegamos no local desse atendimento, o corpo de bombeiros já havia iniciado o protocolo de RCP. Posteriormente, eles encaminharam a criança para nós, aqui para a nossa UTI, e nós iniciamos o protocolo cardiovascular de atendimento em pediatria, onde temos todos os procedimentos técnicos e científicos para fazer com que a criança restabeleça a circulação espontânea. O profissional do SAMU conta que foram cerca de 50 minutos de trabalho, de reanimação, até vir o primeiro sinal de vida na bebê de apenas 10 dias. A mãe realmente estava muito nervosa ainda e ela não tinha acesso à sala de emergência. Lá nós, então, conseguimos estabilizar a criança. E uma coisa que me emocionou muito, e toda a equipe, é como a criança estava monitorizada, quando ela deu o primeiro sinal, aquela primeira onda no monitor, que a gente viu que o coraçãozinho dela estava reagindo, foi um sinal que ela mandou para nós, assim, tipo, gente, continue que eu estou aqui, eu estou com vocês, sabe? Nesse momento, é um momento muito feliz para todos nós, que nós não sabíamos se nós íamos correndo lá atrás, lá fora, falar para a mãe que a filha dela estava viva, né? Ou se a gente se abraçava ali de tanta comoção por esse atendimento. Davi Zoletti é o condutor da equipe Alfa do SAMU. Explica que o socorro tentou chegar o mais rápido possível. A gente trabalha numa equipe que, desde o rádio operador, quando repassa para a gente, a gente já está ligado. E chegando lá, quando a gente vê, e criança, a gente tenta fazer o máximo possível. A equipe fez, médico, enfermeiro, tudo o que se podia fazer e procurar uma base mais próxima para ter esse encaminhamento, que na hora foi a UPA, né? Então, a gente fez o mais rápido possível. E essa equipe tentou, fazemos, fizemos o que nós podíamos. Infelizmente, a pequena Ayla faleceu na manhã de sexta-feira, na UTI Neonatal da Policlínica de Pato Branco. Isso abala um pouco a gente, porque antes de nós usarmos essa farda, que nós também somos seres humanos, sabe? Nós temos os nossos familiares, nós temos filhos, e estamos aqui doando a nossa vida para ajudar as pessoas. Então, isso machuca saber que a gente foi, como é que eu posso dizer? O nosso dever, a gente sabe que foi cumprido, que a gente foi lá e chegou, e fez tudo o que a gente podia. Mas, os desígnios de Deus, a gente não entende, às vezes. Entende? A gente fez de tudo o que estava em nossas mãos para que essa criança fosse salva. Mas, é uma tristeza muito grande te falar que hoje, né? Nós não temos a Ayla mais conosco. Dói dentro da gente, apesar de saber que tudo que poderia ter sido feito, foi feito. Mas, você começa a reviver, você lembra da voz da mãe solicitando, daquele desespero dela, ao telefone, clamando pela vida da bebezinha. Esse é um sentimento que machuca a gente. A gente se coloca no lugar das pessoas, no esforço de todas as equipes. E a gente pensa e a gente precisa continuar adiante. O plano de Deus é perfeito, a gente não entende. Mas, a gente sente. É um impacto bem importante. A gente começa até a enxergar a vida de forma diferente. São lições que a gente vai aprendendo, às vezes, a duras penas.